Hoje as ações do grupo SBF, dona da Centauro, elas estão subindo aqui, mais de 5%. Estão agora em torno de R$7, mas será que é um bom investimento? Bom, é importante observar que ela caiu bastante aí, de um mês para cá, os últimos dois meses. Estava na casa dos R$13, agora está valendo R$7 e ela começou o ano aí valendo também os R$11. E com o momento difícil que o varejo brasileiro está passando, não somente o brasileiro, mas a questão do varejo mundial, com as altas taxas de juros e a inflação persistente, é importante pensar muito bem. Se vale a pena agora entrar no varejo, observem também as Casas Bahia, Magazine Luiza, vem sofrendo bastante, Grupo Pets também num segmento mais específico aí para animais. E nem sempre porque está caindo é um bom momento para a compra. Nós estamos chegando aí já nos resultados do terceiro trimestre de 2023, então é importante ficar um pouco mais cauteloso para observar, apreciar os resultados, antes de fazer algum movimento brusco, porque apesar de as ações estarem baratas, observando aqui no Ipo 2019, valendo R$11, R$12, apesar de estarem aí na mínima ou bem próximas da mínima histórica aí, é importante ter em mente que não só porque está barato, ela pode ou vai subir na máxima que bateu R$50 aí em 2020, então é importante ficar de olho, porque R$7 pode ir para R$6 pode ir para R$5, como também pode voltar para os R$14, só que isso vai depender dos resultados. As quedas mais recentes aí foram em função endividamento, principalmente, dá uma olhadinha no Google aí, coloca o ticker da empresa e procura informações SBFG3. E também é importante observar, o PL dela está em R$13, não está tão elevado, mas poderia estar melhor, poderia estar aí abaixo de R$10. o preço por valor patrimonial R$0,7 em relação aqui ao valor patrimonial por ação R$9,44, ou seja, o valor da ação está abaixo do valor patrimonial por ação, que é um fator positivo, porém o lucro por ação está abaixo, R$0,50, mas para o segmento aí acaba sendo interessante. Porém, aqui, últimos 12 meses, lucro líquido R$123 mil, o último trimestre tombou aí para menos R$33 mil, esse é um ponto aí ficar de olho, então é importante observar agora quais serão os resultados do terceiro trimestre de 2023. No oposto aqui, nós temos a Petrobras, ela está derretendo hoje, menos 4%, e é muito importante observar que a Petrobras subiu muito este ano, apesar do risco Brasil, dos rumores com o governo e tudo mais, o petróleo aí vem se mantendo bem firme no cenário mundial, ainda mais agora com o conflito também, Hamas, Israel, já não bastasse o conflito da Ucrânia e a Rússia, mas nada sobe para sempre, e a Petrobras já subiu bastante este ano, então é importante observar isso, alta e saldos R$22,00, R$23,00, batendo aqui os R$38,00, R$39,00, além dos dividendos que ela pagou aí, vem pagando, últimos dividendos aqui R$1,14,00, descontado o preço da ação, então a Petrobras ainda está com números interessantes, o PL aqui, o preço lucro R$3,16,00, muito bom, abaixo de R$10,00 eu considero aí minha opinião pessoal, acho interessante abaixo de R$10,00, o preço por valor patrimonial R$1,33,00, está aí um pouco acima do que estava, aliás, bem acima do que estava no começo do ano, lucro por ação excelente R$11,99,00, e o valor patrimonial por ação aí em relação também ao preço por valor patrimonial, R$28,42,00, ou seja, ela está agora bem acima aí, relativamente acima do seu valor patrimonial por ação, lucro líquido último trimestre, R$28,00, R$28,00 bi, últimos 12 meses, R$156,00, excelente em relação a lucros aí e aos indicadores fundamentalistas excelentes, porém, levando em consideração que ela já subiu bastante este ano, ok? E a queda de hoje se refere à revisão do estatuto aqui, né? Então, jogue no Google também o ticker para obter, para ver mais informações em relação a essa revisão de estatuto e como é que isso vem impactando as ações, novamente aí o medo, né? O risco do governo interferir nas políticas da Petrobras, Petrobras, então é um fator aí a se observar ainda mais em relação a essa alta impressionante de 2023, ok? Se você gostar, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima!